Tem fantasma que se apaixona? Sei lá, deve ter. Eu nunca me apaixonei. Nem vivo, nem morro. E ele falou alguma coisa sobre mim? Ele disse que... Acho que tá meio sem sal. Não faz, Miki. Os seus olhos são os mais bonitos que ele já viu. Que às vezes tem que fazer força pra não ficar desnotizado. Que podia ficar horas sem fazer nada, só olhando pra eles. But I think you do, so I'll sit back. Aquela hora, na luchonete. Você acha que aconteceu isso de negros? Claro que não. Porque nunca daria certo, né? Eu sei, eu. Você é o casal. Pela primeira vez, eu tô apaixonado. Às vezes a gente enxerga coisas que ninguém mais vê. Se vocês estivessem vivos agora, o que vocês fariam? Eu ia ficar com a Júlia. A gente passa a vida inteira achando que quando eu morrer, a gente vai pro céu. Daí a gente vê que o céu é aqui.